Salve, salve, companheiro apaixonado por fotografia. Tudo bem com você? Espero que você esteja muito bem. Seja bem-vindo. E se você está chegando agora, se você é uma pessoa que descobriu o canal de repente aí, por acaso, não deixe de escrever aí com a gente. Clica lá em inscrição e faz sua inscrição com a gente aí, que a gente vai ficar muito feliz em tê-lo com a gente, tá bom? Muito bem, no episódio de hoje quero mostrar pra vocês como suprimir e diminuir o ruído de uma imagem. Isso mesmo. Deixar a parte da imagem nítida e, ao mesmo tempo, diminuir aquele ruidão que fica no fundo, principalmente. Nas fotografias de pássaro, nas fotografias de flor, nas fotografias de pessoas, né? Que você tem a pessoa e tem um fundo cheio de ruído desagradável. Como que eu posso resolver esse problema? É isso que eu vou mostrar pra vocês agora. Acompanhe aí e veja como é fácil, tá bom? Vamos lá. Eu tenho aqui na tela, como vocês estão vendo, um beija-flor. Esse beija-flor foi capturado na trilha dos tucanos, em Itapiraí, no interior de São Paulo, tá? É um lugar que muita gente visita, porque tem aves maravilhosas, tem possibilidade de fotografar várias espécimes e de forma bem próxima às aves. Então, vale a pena. Se você não conhece, se puder dar um pulinho lá na trilha dos tucanos, vai pra lá que vale a pena. Muito bem. Eu vou abrir essa imagem pra mostrar pra vocês a questão do ruído. Como que a gente pode suprimir aí, como a gente pode eliminar parte do ruído aí pra ficar a imagem mais interessante. Tá certo? Eu vou abrir aqui no Cameraró. Dois cliques na imagem aqui pra abrir no Cameraró. Pronto. Eu tenho aqui a imagem no Cameraró. Vocês podem ver aqui, vou ampliar aqui a área da sombra aqui. Vocês podem ver que tem ruído. Não é um ruído exagerado, mas tem ruído. Talvez a sua foto aí possa ter mais ruído que isso, ficaria melhor ainda dentro daquilo que a gente vai editar aqui. Tá certo? Então, de qualquer forma, essa imagem que eu tenho aí com mais ruído e eu vou mostrar através dessa imagem a técnica de edição pra melhorar. Tá bom? Muito bem. Vocês podem ver aqui do lado direito, já existe já uma pré-configuração aqui que eu já editei a imagem. Essa imagem foi editada antes. Vocês podem ver até que foi cortada a imagem aqui, tá? Então, na verdade, o objetivo aqui não é editar, não é mostrar como foi feito, nem nada disso. É simplesmente a gente abrir no Photoshop e eliminar o máximo possível ruído. Então, vamos lá. Bom, nós temos aí na tela a nossa imagem. A primeira coisa a fazer agora é transformar essa imagem em Smart Object ou objeto inteligente, tá? Então, o Photoshop interpreta, quando você muda pra Smart Object, que você quer preservar os detalhes da imagem. Então, por isso é importante transformar em Smart Object, pra não deteriorar a imagem, tá bom? Muito bem. A primeira coisa, então, é fazer isso. Eu clico na layer do lado direito pra poder transformar em Smart Object. Cliquei, né? O que apareceu aqui? Uma janela, mas não apareceu aqui transformar em Smart Object. Por que será, Fran? Não apareceu porque essa imagem tá com cadeadinho aqui, ó. Você tem que dar uma clicada no cadeadinho ou então abrir uma imagem nova. Dar um Ctrl J aí e colocar uma imagem lá pra cima. Mas nós vamos clicar no cadeadinho, tá? Então, essa imagem ficou sem o cadeadinho. Vou clicar em cima agora da layer ali e olha, apareceu a janela com todas as opções. Então, eu vou clicar aqui, converter Smart Object na lista aqui em cima. Pode ver que vai ficar um quadradinho aqui na parte de baixo da imagem aqui na layer. Significa que foi transformado. Agora, eu vou duplicar essa imagem, tá certo? Então, eu dou Ctrl J e como ela já era Smart Object, duplicamos a imagem igual e também em Smart Object. Com a primeira imagem selecionada de cima, tá certo? Eu vou mudar o nome aqui. Vou colocar aqui, redução. É só clicar ali na letra, derruído. É só clicar aqui na letra que você consegue mudar o nome aqui que tá aqui do lado de baixo, tá certo? Aqui embaixo, eu vou clicar e vou colocar o original, tá? Às vezes, isso facilita pra vocês não se perderem aí com as layers e tal, tá bom? Mas, isso não é tão importante. O importante é saber a técnica aqui. Então, eu vou abrir essa imagem de cima, a primeira de cima, onde tá escrito redução de ruído, no Adobe Camera Raw. Então, eu vou lá em filtros, tá certo? Adobe Camera Raw e nós vamos lá no Adobe Camera Raw, tá? Bom, aqui no Camera Raw, o que nós vamos fazer? Nós vamos na ferramenta de diminuição de ruído, tá? Se você usa o Lightroom, você também tem essa mesma ferramenta que vai estar disposta do lado direito aí, tá certo? É só procurar lá, é... Olha aí, vou clicar aqui e vocês vão ver lá, Detail ou Detalhes. Então, a ferramenta é a mesma. A ferramenta de detalhes do Lightroom é a mesma ferramenta de detalhes aqui do Camera Raw. Muito bem. Então, eu vou aumentar aqui essa área aqui pra vocês verem o ruído, como é que vai se comportar aqui conforme for mexendo, né? Olha aí. Então, aumentei aqui. Então, agora a gente vai em Luminance aqui e vai pro lado direito. Então, vocês podem ver que já diminuiu bastante aí o nosso ruído, tá? Aqui nós temos Luminance, Detalhes da Luminance, eu vou pro lado contrário agora. Olha como ficou lisinho, ó. Tá? Então, em vez de eu ir pro lado direito, né, que vai aumentar o ruído de novo, eu vou pro lado esquerdo. Então, repetindo, vou zerar aqui. Vamos zerar. O que que eu fiz? Peguei lá Luminance, sigo pro lado direito, levo pra lá, tá? Vou colocar aqui 75%. Agora, eu vou pegar Detalhes aqui de Luminance, que é o de baixo, no slide aqui, e vou pro lado contrário. Vocês podem ver que ficou limpo completamente aqui a nossa imagem. Mas quando a gente faz isso, o que que acontece com o nosso passarinho aqui, ó? Ele ficou também sem detalhes, né? E ficou meio nebuloso aí, né? Ficou meio sem definição. Ficou soft. Na linguagem da edição, ficou soft. E também das lentes, né? Então, não é uma imagem afiada, não é uma imagem nítida, tá? Então, eu vou abrir no Photoshop de volta. Abrir aqui no Photoshop, vocês podem ver que em cima, o Smart Object apareceu com o Smart Filter embaixo aqui, que foi o que nós fizemos agora, e o de baixo, desligando a de cima, é a mesma que nós tínhamos antes. Deixa eu dar um close aqui no nosso passar. Então, nós temos essa de baixo, tá selecionada apenas a de baixo, com esse olhinho aqui, ó. Quando eu ligo de cima, ó lá, ficou bem soft a imagem aqui, ficou bem sem definição. Quando eu desligo, eu tenho bastante definição nos olhos, no bico. É exatamente essa definição que eu quero. Então, como que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui embaixo, numa máscara, olha aqui embaixo aqui, que é esse quadradinho aqui, com o círculo preto. Cliquei, pus uma máscara aqui, eu quero revelar o que está embaixo. Como a máscara está em branco, eu vou revelar pintando em preto. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho que pegar aqui minhas cores aqui, da paleta do lado esquerdo aqui, e colocar preto. É só vocês inverterem aqui, se tiver branco, tá? E se tiver outra cor aqui, é só clicar nessas duas aqui, que estão do lado aqui. De qualquer forma, pode clicar em cima do preto também, escolher preto aqui, ou branco. Se tiver vermelho, por exemplo, ó, aqui está vermelho, eu vou clicar aqui em cima, e vou colocar preto aqui, e nós resolvemos o problema. Muito bem, depois eu pego aqui, o pincel, vou escolher o pincel soft, né? Então, vocês estão vendo esse que está aqui, essa bolinha aqui, parece um pompom aqui, ele é muito mais soft, do que o outro do lado aqui, que é um branco completo. Esse é duro. Então, eu peguei um pincel soft, coloquei o tamanho, tá? Aí, é só passar na área que eu quero que revele a parte de baixo. Então, olha aí, olha como apareceu o detalhe no nosso pássaro aí, ó. Olha como realmente, nós conseguimos, opa, entrou aqui, olha aí, Fran, entrou aí. O que eu faço agora? Entrou aqui numa área que eu não queria que entrasse. Puxa vida, é só inverter aqui a cor, em vez de ser preto, eu inverto para branco, e pinto essa área onde não era para ter entrado, tá vendo? Eu vou diminuir o tamanho do meu pincel, e pronto, olha aí. Já não tem problema aí a área que eu entrei aqui. Ah, eu quero continuar pintando. Logicamente, volta a colocar preto lá, tá certo? Olha aí. e vou pintando, né, as áreas que eu quero que fique como a original, né, com detalhe. Então, olha aí, onde tem os detalhes do pássaro, os detalhes da ave, eu vou passando aqui, e se eu errar de novo, eu posso voltar a, a colocar o pincel branco, e desfazer aquilo que eu fiz, e depois voltar a colocar o pincel preto, e voltar a pintar de novo, como eu estou fazendo aqui agora, tá? Logicamente que isso aqui requer um pouquinho de cuidado, né, vamos fazer de qualquer jeito, tá? Olha aí. Então, olha aí. Muito bem. Então, nós temos agora, olha aí, o nosso pássaro, muito nítido, perfeito, e nós não temos ruído no fundo. O ruído desapareceu. Isso não é bacana? Então, é uma forma que vocês têm, de reduzir o ruído, na imagem de vocês, para produzir uma imagem final mais interessante. Porque, logicamente, quando a pessoa olha para o pássaro aqui, o ruído está tão pequenininho aqui na cabeça do pássaro, que não vai chamar atenção. Mas aqui no fundo, se tiver muito ruído, vai chamar atenção. Então, nós temos um fundo limpo, e temos detalhes no pássaro. Bacana? Gostaram? Deixa o likezinho de vocês. Se puder compartilhar os vídeos com os seus amigos, eu vou agradecer bastante. Tá certo? Deixa o seu comentário, diga se você já fazia isso, se não fazia, se achou legal, se não achou legal, se você faz de outra forma. Deixa a sua mensagem aí, porque o pessoal sempre acompanha, e é muito importante. Tá bom? Fique em paz, fique com Deus, e até a próxima. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.